E aí, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à live. Hoje não vai ter tanta abertura, não, porque eu comecei mais tarde a live. E a gente vai ter um evento e eu vou ter que acelerar aqui. Eu vou começar agora a produção do dia, então os avisos são o mesmo de ontem. Brincadeira, gente, mas eu vou ficar mais concentrado aqui. Hoje não vai ter aviso. Nem jabá. Só... Ah, começar o meu comodoro aqui. Não vai ter aviso, não vai ter aviso. Ah, não vai ter aviso. Vamos lá. 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 Vamos lá.